5 dúvidas que as pessoas têm sobre os drones. Dúvida número 1. Quantos metros o drone voa? Dentro da cidade que tem muitas antenas, muita interferência, sinal de rádio, enfim, ele vai voar apenas 1 a 2 quilômetros. Em zonas rurais, mais remotas, ele vai voar em torno de 5 a 10 quilômetros, dependendo do equipamento. Dúvida número 2. O que acontece se ele perder o sinal do rádio? Ele cai igual uma pedra do céu? Não, ele não vai cair. Ele vai entrar em modo de retorno automático e vai voltar sozinho para o local que ele decolou. Dúvida número 3. O pessoal sempre me pergunta se o drone é movido a gasolina. Não, não é movido a gasolina. Ele tem uma bateria de onlite, a mesma tecnologia que é usada na bateria de celular, leva cerca de 1 hora para carregar e dura cerca de 20 a 25 minutos de voo o equipamento. E ligado à última pergunta, tem a quarta pergunta que é... O que acontece se a bateria acabar? O drone cai e ele despenca? Também não. Ele vai te mostrando o tempo todo durante o voo a autonomia dele, quanto tempo ainda ele consegue ficar no ar. Vai chegar o momento que ele vai te alertar que ele não tem bateria suficiente para continuar o voo. Ele vai avisar que tem que voltar para a base e você respeitando esse limite do drone vai dar tudo certo, ele vai voltar sozinho, vai pousar e você não vai ter problemas. Dúvida número 5. Qual câmera é utilizada no drone? Vocês tem que amarrar uma câmera nele, pendurar uma câmera nele? Não. O drone é um equipamento profissional de foto e vídeos aéreos, então ele já vem com a câmera profissional, ela tem um gimbal embaixo que vai estabilizar todas as imagens da câmera, não passando assim os tremores para a imagem final. Ela parece pequenininha, mas é uma câmera que tem um sensor de uma polegada, tem uma qualidade absurda e é assim que eu produzo os vídeos que vocês veem aí no meu perfil. Valeu galera, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima! Tchau! Tchau!